Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, eu convido a você para assistir, é rapidinho, é rápido, siga meus bonitos, luz, câmara, ação! Bom, antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, não esqueça de ativar as notificações, que é para quando eu postar um vídeo novo, você receber em primeira mão, tá bom? Então deixa de blá 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 e vamos lá! Bom gente, as comprinhas que eu vou mostrar aqui a vocês, comprinhas que eu fiz para mim, vocês mulheres sabem, nós precisamos sempre de estar renovando nossas roupinhas e as de dormir também, não fica para trás, né? Então vamos lá! Eu, como aqui nos Estados Unidos já é outono, quer dizer, outubro está chegando, então já é a entrada do outono, então eu comprei, nas lojas já tem bastante roupa de inverno, de outono e inverno, mas eu sou muito calorena, então eu preferi comprar shortinho, então eu comprei esse daqui, olha gente, que fofinho, é esse beijinho da borboleta com esse rosa queimado, bem simplesinho, tá? Ó, de detalhezinho aqui, esses botõezinhos, tá? E assim, lá não era conjunto, tá? É só o shortinho e tem as blusas separadas, aí de várias cores, aí você vai, vai, você mesmo vai, tipo, é, fazendo a combinação, aí para combinar com esse shortinho, eu comprei essa blusa aqui, deixa eu ver se eu encontro, corzinha não, mas combina, ela estava de 35 por 28, tá? O short estava de 29 por 24, próximo que eu vou mostrar para vocês, e aí, olha gente, que coisa mais linda esse azul, olha esse azulzinho aqui, gente, top das galáxias, tem a lua, as estrelas, lindo, quando eu vi, eu digo, não, isso aqui eu vou levar, é o mesmo modelinho, tá? Tem uns botõezinhos aqui na frente, tipo assim, a gente, como eu já falei, né, a gente vai pegando as blusas e a gente vai montando o conjunto, foi o azul mais, mais assim, que eu achei que seria tom sobre tom, combinação top das galáxias, amo, amo de paixão, então, próximo que eu vou mostrar para vocês, eu pensava que, desculpa aí minha voz, gente, que eu estou fanhosa, é, tipo, peguei uma gripe, uma gripe daquela, gente, uma gripe daquela, de lascar, penso no adulto, já tive dois dias seguidos de febre, e ainda estou aqui, meia fanhosa, só Jesus na casa, eu peguei o mírio, e para combinar com esse short aqui, eu comprei, eu comprei, ó, começou a nenhuma gaga, vocês já me conhecem, né, gente, eu comprei, para combinar com esse aqui, repetindo, olha que lindo, gente, fazendo propaganda da loja, né, deveria me pagar, né, viu, já que está fazendo propaganda, eu vou te dar aí umas bufufas, só que não, era a loja, ó, essa daqui já é um pouquinho mais cara, essa daqui foi, essa daqui, como eu mostrei para vocês, era de 35 por 28, ela é simplesinha, sem nenhum ferequeteco, e essa daqui era de 39, ó, 35, isso aqui, está vendo? 39 por 32 dólares, e porque tem esses ferequetecozinhos aqui, essas, essas coisinhas, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá, quem não foi inscrito, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho, as notificações, deixa aquele joia bem top das galáxias, e deixe seus comentários aí, se vocês quiserem deixar sugestões de vídeo, eu agradeço, tá bom? Beijo no coração, fui! E aí E aí E aí Obrigado.